A Sami Kurumada criou uma obra baseada na mitologia grega, repleta de suor, sangue e lágrimas. Mas agregou beleza através das constelações e mitos, com o objetivo de entreter e surpreender os leitores. O coração de seus mangás são a masculinidade, amizade, coragem e paixão. Mesmo tendo elementos clássicos do shonen, incluiu também design e mesclou várias ideias. O universo de Sensei é formado por personagens de sangue ardente, com inspirações nas histórias dos deuses, constelações e armaduras. O criador original também acredita que todas as pesquisas que fez, e os novos termos que usou para os nomes das técnicas, dos cavaleiros Saints, das armaduras Cloths e o Cosmo, impactaram o público. Conquistou, além dos rapazes, as garotas. O amor e dedicação por uma deusa e o respeito por uma mestra, tem um papel importante. Até as derrotas em cavaleiros são com classe, sem jamais perder a elegância, os sentimentos humanos e a amizade. Conheça agora todos os segredos de Masami Kurumada na concepção dos Cavaleiros do Zodíaco, que se tornou um fenômeno mundial, atemporal e imortal. Oi amigos, sou o Diego Maril, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Sensei. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. O primeiro capítulo do mangá clássico foi publicado na revista semanal japonesa Shonen Jump, em 3 de dezembro de 85. Antes de criar a obra que o consagrou no mundo todo, Masami Kurumada estava com 32 anos e mais de 10 anos de carreira como mangaka. Seu primeiro sucesso no Japão foi Ringuine Kakeru. Depois Fuma no Kojiro, os guardiões do universo lançado em VHS no Brasil. Ele já era reconhecido em seu país, contudo, teve seu primeiro grande fracasso com o cancelamento de Otokozaka. Kurumada tinha certeza que se sua próxima história não tivesse êxito, seria o fim de sua carreira. A derrota se converteu em motivação para que pudesse criar um grande sucesso. A ideia inicial era de Saint Seiya ser um mangá sobre Karate. Criou uma arte com o protagonista de cabelos vermelhos, destruindo uma enorme parede de gelo com o kanji de supremacia, Ha. Conceitos posteriormente incorporados aos cavaleiros. Seiya costuma parecer de cabelos vermelhos. Yoga destruiu a parede de gelo eterno. E Shiryu foi visto com a supremacia ao reverter a cachoeira de Rosan. Mas Sami Kurumada revelou no databook Cosme Special, publicado no Japão em 88. E o título original dos cavaleiros do zodíaco não seria Saint Seiya. Ele pensou em vários nomes como Ginga Norin, Rin da Galáxia. Rin significa frio e seria o protagonista que desenhou destruindo a parede de gelo. Mas logo depois o nome de Seiya foi escolhido. E o plano inicial era que ele fosse um herdeiro de um dojo de Karate. Onde seria encontrado desacordado perto de sua casa por sua parceira e por um líder do clube de Karate. Que observava treinar. A história seria focada na forte tenacidade esportiva. Mas o criador se deu conta que seu manga anterior, o Toko Zaka, teve poucos elementos para obter sucesso. Retomou de Hing Nika Kero a ideia de utilizar golpes secretos em seus personagens. Pensou em desenvolver algo inspirado no filme Karate Kid. Mas mesmo com a ideia de lutas com artes marciais. Passou a imaginar cenas de combate com poderes que eram lançados ao atacar. Os cavaleiros que conhecemos começaram então a ganhar forma. As ideias iniciais de Masami Kurumada na criação de Saint Seiya. Não convenceram seu editor no departamento de publicações. Após o fracasso com o Toko Zaka. Era preciso elevar sua próxima história a uma escala muito maior. Inicialmente o mangaka havia pensado em uma obra mais infantil. Mas não conseguiu convencer o editor. Que é seu primeiro leitor. E só pede conselhos a ele. Enquanto trabalha na história fez muitas mudanças. Agregando as ideias mais interessantes. Resultando em algo muito diferente do proposto inicialmente. Mas com os poderes que imaginou sendo lançados nos combates. Por jovens de incríveis capacidades. Se não tivessem proteção em seus corpos não iriam resistir. Mas ao invés de serem super heróis que se transformavam. Os imaginou vestindo esses trajes. Mas não poderia ser qualquer armadura. Pois não combinaria com a estética do Karate. Então decidiu desenvolver armaduras mais refinadas. Com isso o caminho para as armaduras sagradas que conhecemos foi trilhado. Mas Sami Kurumada imaginou armaduras parecidas com as dos samurais. Ou das vestimentas dos sacerdotes budistas. Ele ama os esportes. Sobretudo aqueles de um contra um. Onde só pode se confiar em si mesmo. Estava decidido a criar um mangá inovador. Com seu editor tiveram a ideia de incorporar o conceito mitológico. A mitologia grega traria um ar romântico. Que atrairia também a atenção das garotas. Naquela época os mangás shonen eram muito violentos para elas. Portanto planejava criar um mangá de batalhas. Mas com muita elegância. Ampliando seu público. Inicialmente pensou como cenário as profundezas de uma montanha no Japão. Ao menos que esse fosse um lugar onde seus personagens fossem treinar. Já que existe a crença na indústria que o trabalho não será bem recebido se o cenário for no exterior. Mas ao ler o livro sobre constelações. Teve novas ideias para sua história. Então finalmente imaginou que cada personagem representasse uma constelação. Trazendo também a Grécia. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prolongo do Céu. A história final dos cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook com minhas artes estão na descrição. Diversos cavaleiros de ouro criados por Masami Kurumada foram inspirados em artes feitas por fãs. Em 86 a revista japonesa Shonen Jump realizou um concurso para comemorar sua 50ª edição. Os leitores foram convidados a enviar desenhos de armaduras para cavaleiros que ainda não haviam surgido na história. A editora Shueisha recebeu 54.873 ilustrações. Na edição 52 o resultado foi revelado com um grande vencedor. Mas diversos outros desenhos dos fãs também foram divulgados. Como a armadura de ouro de câncer. Que teve diversos conceitos e elementos reutilizados na versão oficial. A armadura de virgem com inúmeros detalhes preservados. Inclusive a ideia do capacete cobrir o rosto. Vista anos mais tarde no filme CG A Lenda do Santuário. Mas a arte vencedora redesenhada pelo criador dos cavaleiros do zodíaco. Teve o design do objeto que praticamente intacto na versão final. Foi a armadura de ouro de aquário. Mas Sami Kurumada revelou na entrevista publicada na revista Kami Pro. Que não tinha interesse nas constelações. Inclusive odiava horóscopo. Para ele era apenas um punhado de mentiras. Mas quando leu o livro sobre as 88 constelações e a mitologia grega. Pensou que deveria usar essas ideias. Após pesquisar tanto desenvolvendo os cavaleiros. Acabou despertando a paixão até pela astrologia. Acredita que graças a isso. Seus personagens se tornaram misteriosos e apaixonantes. Jamais desejou ser um especialista. Mas ainda continua lendo sobre esses assuntos. Que é um toque muito elegante. Sensei foi para muitos a porta de entrada para esses temas. Ensinando e despertando interesse. A série que foi um grande fenômeno no Brasil nos anos 90. Foi baseada no manga clássico criado por Masami Kurumada. Publicado originalmente na revista semanal japonesa Shonen Jump. No Brasil o manga chegou pela editora Konrad nos anos 2000. Porém com menos páginas por edição gerando 48 volumes. A Konrad relançou a série 4 anos depois. Após 8 anos a editora JBC publicou pela primeira vez no Brasil um mangá em 28 volumes. Como é a versão original que foi lançada no Japão de 86 a 91 no formato Tanko Balls. A história original dos cavaleiros criada por Masami Kurumada. Está sendo republicada no Japão em sua versão definitiva. Intitulada Senseiya Final Edition. Foram incluídos os novos capítulos extras. Episódio 0. Origem e Destino. Que apresentam novas revelações que complementam a série clássica de CDZ. Além disso, todos os textos foram atualizados para uma leitura mais moderna e dinâmica. Descubra o ar do caminho percorrido por Aiorus e Sagitário. Com o bebê Atena em seus braços para escapar do santuário durante a rebelião de Saga. Conheça a deusa maligna do destino Kerr. Irmã de Hypnos e Thanatos. Que foi responsável por corromper Saga de Gêmeos. E também. A batalha secreta entre Kano de Dragão Marinho contra Isaac de Kraken. No Reino do Mar. A editora JBC anunciou no final de 2022 que também lançará essa versão no Brasil. Em dezembro de 2013 foi lançado no Japão o mangá Kurumada Suikoden. Year of Heroes. Em comemoração aos 40 anos de carreira de Masami Kurumada como mangaka. A história escrita e desenhada por Yunkouka. Reúne os principais personagens das obras de Masami Kurumada. Como Hingi Nikaqueiro, Fuma no Kojiro, Otokozaka e Senseiya. Em um crossover inédito com Fira. Após a batalha final nos Campos Elíseos. Onde os três deuses do Mundo dos Mortos caíram. Atena e seus cavaleiros foram levados até Atlântida. O lendário continente dizimado no passado por Zeus, o soberano dos céus. O orical, com um dos materiais usados na criação das armaduras. Foi criado pelo povo de Atlântida. Que também desenvolveu um poder capaz de rivalizar com os deuses. Porém, em apenas uma noite, Zeus extinguiu a civilização. Todos aqueles que ousaram mudar o destino traçado pelos deuses. Alterando a mitologia escrita pelos senhores do universo. Estão lá aprisionados e agora serão punidos. E suas ações reescritas por Ilíada e Odisseia. Escribas responsáveis pelas escrituras sagradas. Com a alteração do espaço-tempo, Atena e seus cavaleiros encontram outros que desafiaram os deuses. Entre eles estão o boxeador Ryuji Takane. E Kojiro do clã Fuma. Eles devem se unir para combater antigos adversários que voltaram à vida. E lutar contra o verdadeiro inimigo. Para Masami Kurumada. O tempo de transição do fracasso de Otokozaka até o sucesso de Senseiha teve um grande significado. Realmente acredita que quanto mais baixo cairmos, mais alto poderemos saltar. Como humanos devemos enfrentar dificuldades. Mas nesse momento é que devemos ter coragem. E pensar em uma forma de seguir em frente. E lutar por alguém sem pedir nada em troca. Tudo isso foi importante para o grande êxito de Senseiha no mundo. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Senseiha desde a época da Manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe e comenta a hashtag SuperAção. Muito obrigado!